Meu amado filho, minha amada filha, nos sussurros dos ventos e das folhas, ouça minha voz chamando você para uma jornada de fé e triunfo. Desde o gênesis de seu caminho, minha mão tem estado entrelaçada à sua, guiando-o firmemente pelos vales mais escuros e pelos reinos sombrios, mesmo quando o mundo ao seu redor ondula em conflito e seus olhos estão turvados pelas tempestades da vida. Lembre-se disso. Eu sou a firme âncora de esperança em sua vida. Este ano, uma promessa divina se desenrola diante de você, carregada de bênçãos, prosperidade e os doces frutos do reconhecimento e respeito. Mas este caminho requer não apenas seus passos, mas a fé inabalável de seu coração na minha palavra eterna, a palavra daquele que suportou a cruz por sua vitória final. Não se deixe enredar por sentimentos de indignidade ou sombras de dúvida. Pois meu amor transcende toda a condenação. Você é escolhido, um farol de esperança e um recipiente de bênçãos para sua família. Rejeite as correntes do derrotismo. Eu sou seu aliado em todos os empreendimentos. Encontre força em mim diariamente. Limpe seus pensamentos do desespero e abrace a bravura em sua fé. Nutra sua alma com meus ensinamentos. Que eles sejam a espada e o escudo em suas batalhas da vida. Adorne-se com as virtudes da humildade e paciência. E veja o jardim de sua vida florescer com bênçãos tão maravilhosas que uma vez pareciam além do reino da possibilidade. Abrace seus triunfos com simplicidade e os revista com humildade e sabedoria. Lembre-se da glória de suas vitórias. A centelha de seu sucesso, o zelo de seu entusiasmo e o poder de suas visões foram forjados através do sacrifício. Dos golpes agonizantes, das chicotadas, do sangue derramado na cruz. Ali, naquele solo sagrado, seu futuro foi escrito e seu perdão selado. Abrace agora a grandeza da glória nascida do poder de minha ressurreição. Prometo estar ao seu lado em momentos prósperos e desafiadores. Ser seu guardião atento, seu provedor inabalável, seu refúgio seguro. Se você crê nisso de todo o coração, manifeste a sua confiança nos comentários, escrevendo um enfático Eu creio. Não abrigue pensamentos de solidão ou abandono, pois você nunca está sozinho em minha presença. Nos momentos de derrota, não sucumba ao desespero ou deixe que emoções negativas ofusquem suas bênçãos. Minhas palavras não são vazias, são promessas feitas e mantidas em mim. A derrota não tem domínio. Que seu coração seja um santuário de minhas garantias, pois você é mantido em meu abraço inabalável. Reserve em seu coração um espaço sagrado para mim, pois aqui resido. Rejeite os sussurros de não posso, falta-me, não sou, pois eu sou a personificação da capacidade, abundância e existência. Enfrente seus adversários com coragem, meu filho, minha filha, pois eu sou seu companheiro constante. Minha provisão é abundante, eu sou a fonte de sua realização. Ouça meu guia, obedeça e marche confiantemente em direção às suas aspirações. Não abaixe os olhos, erga o olhar, pois eu o guio pela mão, protegendo-o do mal. Eu sou seu amigo leal, aquele que nunca vacila, nunca engana, nunca vacila, aceitando o santo como você é. Eu compartilho sua alegria e sua dor, celebro suas vitórias, apoio-o no triunfo. Elevo-o na derrota e estendo minha mão quando você precisa. Eu sou Jesus, eu sou seu Senhor. Eis que estou sempre presente, não tema, pois eu sou seu amigo. Não desanime ou conceda aos seus detratores a satisfação de sua queda. Persiga seu caminho por você mesmo, por aqueles que você ama. Mas, mais importante, em memória do meu amor ilimitado. Reflita sobre minha jornada, um caminho de dor para uma cruz cruel empreendida por você. Por amor, pelo perdão, pela sua libertação, pela sua cura, pela sua salvação. Lembre-se nos momentos mais desafiadores que estou com você. Juntos de mãos dadas, resistiremos. Comprometa-se com a perseverança. E eu lhe asseguro minha presença inabalável. Imbuí você com força, encorajamento, paz, confiança, consolo, sabedoria, coragem e alegria. Abra seus olhos para o futuro, para seus sonhos e desejos. Eles não são meras fantasias. São sementes que plantei dentro de você. Agora, expulse a dúvida e a descrença do seu coração. Mesmo que você se encontre no meio da escassez, incerteza e injustiça. Lembre-se que este caminho já foi trilhado antes. Eu lhe asseguro que neste mundo você enfrentará tribulações. Mas tenha coragem em meu triunfo, pois eu venci o mundo. Seu coração, valente e firme, será inflamado pelas chamas da alegria e da vitória. Você é um tesouro de valor incomparável. Seu coração irradia beleza. Sua alma exala pureza. E sua sinceridade espelha a minha própria imagem. Sinta a profunda verdade nisso. Você é um reflexo de mim. Uma centelha de minha criação. Eu respiro vida em você. Você pertence a mim. Se esta mensagem está falando contigo e ressoando em seu coração de alguma forma, querido filho, querida filha, por favor, sinalize-me isso nos comentários escrevendo. Eu precisava disso. Sua inteligência, diligência e espírito destemido são testemunho de sua herança divina. Suas origens, riqueza ou falta dela, a perfeição ou imperfeição de seu corpo, ou as percepções falhas dos outros não diminuem seu valor aos meus olhos. Você é meu amado filho, minha amada filha, e eu proclamo isso alto para que o cosmos ouça. Você é um herdeiro de minhas bênçãos, envolto em meu amor ilimitado. É por isso que o inimigo o vê com apreensão, pois conhecem minha defesa inabalável, proteção e provisão sobre você. Em minha presença, você não carece de nada. Não siga o caminho daqueles que se afastaram de mim, que ouvem seus adversários e acreditam ser órfãos, indignos de amor. Eles escolheram me abandonar, vagando perdidos e desprovidos de paz, conforto ou Deus. Mas eu estou ao seu lado, firme. Por tanto tempo, eu tenho instigado você a acreditar em minhas palavras. Minha palavra é verdade, vibrante, poderosa e eterna, infundindo você com fé. Tem provado consistentemente ser verdadeira. Estou esperando você dar um passo audacioso e reivindicar sua coragem. Seus adversários são apenas sombras, não os tema. Suas ameaças, culpa, remorso e memórias passadas são ferramentas frágeis e ineficazes contra você. Escolha acreditar em mim. Isso não tem custo. Você nunca foi destinado ao fracasso. Meu propósito sempre foi elevá-lo a grandes alturas. Ser um farol de fé, colocar as mãos sobre os enfermos e desesperados e manifestar meu poder através de você. Mantenha-se firme nos temporais, empunhando o poder de minha palavra para derrubar gigantes. Assim é como eu o enxergo, um valente guerreiro inquebrável, encarnando santidade e sabedoria, humildade no coração, um herói da fé. Vitorioso e triunfante, abrace e declare esse valor inerente dentro de você. Você é meu filho querido, minha filha amada. Meu amor por você é eterno, interminável. Confiar em mim, expressar sua crença e amor por mim, é meu desejo mais profundo. Deixe sua voz carregar essas verdades. Sua importância para mim é imensurável. E é meu desejo mais profundo que você se sinta profundamente amado. Ainda assim, eu vejo os momentos em que você acorda envolto em uma tristeza tão profunda, cuja causa até mesmo você não compreende. É uma emoção que surge abruptamente, como se seu coração estivesse se esforçando para comunicar algo vital. Entenda isso, pois é essencial. Esse sentimento é seu coração ressoando com meu Espírito Santo. Na tranquilidade da manhã, meu Espírito sussurra seu nome, chamando-o de volta quando você começa a se afastar. Mas muitas vezes você está tão envolvido nas demandas do dia, que perde esses momentos para se sentar e recordar minha presença. E meu Espírito gentilmente o adverte, alertando-o contra o vazio que está se aproximando. A tristeza que você experimenta é um clamor fervoroso de sua alma, seu Espírito, seu coração, todos clamando por sede, ansiando pela água viva que cura, reabastece e varre a turbulência, restaurando a paz e a serenidade às suas emoções. Se você se encontrar se sentindo desolado, ressequido por dentro, é um sinal de que você esteve longe de minha presença por muito tempo. Isso não pode continuar. Se isso persistir, suas emoções começarão a se confundir nos momentos de desafio, em vez de enfrentar suas provações com fé. Esses sentimentos confusos podem enganá-lo, fazendo-o acreditar que estou punindo você por promessas não cumpridas, ou que o abandonei. Mas essa não é minha natureza. Eu não sou um a mentir ou enganar. Meu amor por você foi demonstrado de inúmeras maneiras. Muito é uma palavra muito pequena para descrever a profundidade infinita do meu afeto. Aproxime-se de mim, e eu enxerei seu ser com doçura divina. Eu o nutrirei, envolverei você em amor tão profundo que suas lágrimas serão de alegria. Se você é grato a mim por isso, meu filho, minha filha, não hesite em demonstrar-me a sua gratidão. Faça isso nos comentários agora mesmo, escrevendo Obrigado por tudo, Senhor. Não importa onde você esteja, você não será dominado pelo desespero. Se as lágrimas vierem e outros perguntarem, você falará a verdade. Estou envolto no magnífico amor de meu Pai, que fala comigo em uma eterna linguagem celestial, com palavras de maravilha e sinceridade, banhando-me em seu amor imenso, e acendendo uma chama eterna em meu coração. Minha tristeza desapareceu. Meu Pai dissipou todo o meu desespero e me concedeu uma nova vida. Eu desejo ajudá-lo, curá-lo. É meu desejo abençoá-lo. Minha vontade é auxiliar e salvar você. Leia minha palavra, acredite nela e coloque sua confiança nela. Permaneça inabalável nos dias que virão, pois estou pronto para manifestar milagres e maravilhas em sua vida e dentro de sua família. Mais uma vez, tenho falado com você, traçando planos de prosperidade e esperança para você e seus entes queridos. Espere bênçãos notáveis em um futuro mais brilhante. Minhas declarações estão estabelecidas, estão inscritas na eternidade. Eu as cumprirei. As trarei a fruição. Abrace a paz e a alegria se você escolher acreditar em mim. Descanse na certeza de minha palavra e liberte-se das ansiedades sobre o que está por vir. Não deixe que pensamentos negativos assediem sua mente. A preocupação é uma ladra de felicidade, uma cega de visão, um drenador de energia e uma névoa sobre sua claridade espiritual. Exerça sua fé e caminhe ao meu lado em um caminho de emoções equilibradas, paz e tranquilidade. Estou ciente de suas lutas diárias. O inimigo busca dominá-lo e ridiculariza sua coragem, descartando sua fé como fútil e duvidando de sua adesão às minhas promessas. No entanto, chamo você para ficar de pé, confrontar os obstáculos e adversidades que você enfrenta e, armado com minha palavra, avançar com toda a sua força. Mesmo em fadiga, saiba que estou com você, fortalecendo e guiando você nos caminhos que você deve percorrer. Deixe-me reafirmar que o inimigo arrogante é impotente contra você. Suas palavras, seus gritos estão enraizados em falsidade. Em quem você confiará? No adversário enganoso ou no Deus que soprou vida em você? A tempestade se curva à minha vontade. Meu poder é ilimitado. Enquanto muitos podem tentar derrubá-lo, somente eu posso levantá-lo. Se você tropeçar mil vezes, minha graça e amor o resgatarão cada vez. Eles podem tentar enfraquecê-lo, mas mil vezes eu o fortalecerei. E se você tropeçar, eu o levantarei. Deixe seu coração transbordar com a coragem e a fé de um campeão, um guerreiro triunfante que, apesar de batalhas árduas e conflitos dolorosos, emerge consistentemente vitorioso, escalando as alturas das bênçãos com sua bandeira tremulando e minha presença enraizada em seu coração. Eu olho para você com amor e ternura, declarando ao mundo, este é meu filho querido, minha filha querida, a quem amo profundamente. Declare seu amor por mim também. Erga sua cabeça alta. Hoje você busca a força de mim. Aproximou-se de minha presença confiando que o bem que você busca não será negado. Você tem orado por provisão e eu concederei abundantemente. Você tem implorado por cura para seus males e eu estendo minha mão para curá-lo. Você tem chorado por seus filhos, suplicando por seu sucesso e libertação de conflitos. Eu asseguro a você pessoalmente. Eu os ajudarei, os entregarei e os salvarei. Confie em meu amor e poder ilimitados. Minha graça e misericórdia estão à sua disposição. À medida que você vem a mim com fé, cada dia se torna uma celebração da vitória que concedo a você. Por falar nisso, se a sua fé em mim é grande, demonstre-me isso nos comentários, escrevendo Minha fé é inabalável. Aborde sua vida com coragem e alegria e deixe de lado os medos que obscurecem sua mente. Sinta o abraço da minha proteção e amor profundo. Sempre lembre, não importa a circunstância, você nunca é abandonado. Abra completamente o seu coração para abraçar essa verdade. O passado está atrás de você. Meu amor o remodelou e você agora está de pé como uma alma rejuvenescida. Seu caráter está transformado. Seus dias não serão mais marcados por tristeza ou raiva, nem nublados por dúvidas e desânimo. Embora muitos tenham zombado de você, cercado você como lobos causando dor, sua escolha de acreditar em mim o colocou no caminho para receber todas as maravilhas que tenho reservadas para você. Seus adversários assistirão maravilhados e sua família se maravilhará com a transformação dentro de você. Aproveite a chance de testemunhar para o mundo como meu amor o remodelou, como meu poder o renovou e como minha mão o guiou para longe de conflitos passados e erros. Nesta vida, você agora avança com sabedoria e paciência em uma nova jornada. O medo não será mais seu companheiro. Você não recuará ou sucumbirá à tentação. Ninguém o derrubará. Meu poder extraordinário infundirá sua vida com força e alegria, tanto que sua simples presença exalará a felicidade. Você é profundamente querido e minha voz tem chegado até você repetidamente. Agora é o momento de confiar em mim com todo o seu coração. Sua bênção está no limiar. O dia da sua transformação está aqui, meu filho, minha filha. Eu vou levantar você alto como uma águia, pairando sobre montanhas de aflição e adversidade. Acima de toda tempestade você planará e a noite encontrará descanso no meu abraço reconfortante. Eu prometo a você tranquilidade e vigor renovado. Ao despertar para cada novo dia, sua visão se estenderá muito além de qualquer obstáculo. Como uma águia, você entenderá que concedi a você asas espirituais para ascender e alcançar os céus com suas orações. Nos tempos de dificuldade ou perigo, serei seu refúgio e escudo. Eu virei em seu auxílio e estenderei minha mão poderosa para protegê-lo. Eu falo estas palavras a você hoje para que você possa viver em alegria e desfrutar de todas as minhas bênçãos. Em meu amor, sua alma será renovada. Estou te transformando. Testemunhe como trabalho em seu entorno, trazendo mudanças. Meu desejo por você é apenas o melhor e eu sou a fonte de sua força diária, capacitando você a voar mais alto e além dos problemas que uma vez roubaram sua paz e perturbaram seu coração. Neste amanhecer do dia, trago uma onda de tranquilidade para sua vida. Vou me opor aos ventos tumultuosos que giram ao seu redor, acalmando as tempestades que buscam perturbá-lo. O sol se levantará ao meu comando, lançando luz sobre seu caminho, guiando seu caminho. Você ficará alto e firme como uma árvore poderosa, enraizada profundamente em solo fértil, enquanto eu seguro seus passos na jornada rumo ao triunfo. Eu vou moldá-lo em um ser inabalável e robusto, inabalável por qualquer adversidade que ouse obstruir seu caminho. Se você precisar voar, eu o dotarei com asas. Se precisar de resolução para enfrentar um desafio, eu o imbuí com força inabalável. Nos momentos de incerteza, quando você enfrentar dificuldades, eu o abençoarei com a sabedoria necessária para conquistar e prevalecer em qualquer circunstância. Hoje estou aqui para rejuvenescer seu espírito, fortalecendo-o para ser mais forte que a pedra, mais poderoso que qualquer gigante que você encontrar. Suas orações são música para os meus ouvidos. Sua fé me traz imenso prazer, testemunhar sua devoção a cada manhã, dedicando tempo e espaço para mim. Me enche de alegria imensa. Suas ofertas sinceras de respeito, suas petições, louvores e adoração são tesouros para mim. Sua sinceridade incendeia meu coração com uma delícia maravilhosa. Você é perfeito em sua autenticidade e sua fé é pura, embora a vida tenha por vezes maculado sua auto-percepção. Agora, de meus lábios, você possui um coração de bondade verdadeira. Você falhou muitas vezes, mas sempre voltou para mim em arrependimento, buscando outra chance. É essa chance que eu estendo alegremente a você a cada dia, enquanto você se aproxima de mim em fé. Fique tranquilo. Sempre que você orar com a crença de receber suas bênçãos esperadas, eu responderei. Meu tempo é perfeito. Eu sei que você esperará com paciência por esse momento designado. Não perca a esperança. Mantenha seus olhos fixos nas bênçãos que estão a caminho. Se você as recebe de bom grado e de braços abertos, demonstre-me a sua prontidão nos comentários escrevendo Eu recebo o Senhor. Minhas promessas são firmes e inquebráveis. Minha palavra é eterna. Meu poder está ativamente trabalhando em sua vida, mas é sua fé e compromisso que o sustentam. Através de sua fé, realizarei milagres maiores, permitindo que você receba a abundância que eu derramo sobre você. Não retroceda para a descrença que uma vez o impediu quando você lutou para aceitar as maravilhas que eu ansiava conceder a você. Você erroneamente pensou que estavam além de seu alcance devido à falta de fé. No entanto, eu me alegro em seu crescimento e nas lições que você aprendeu, permitindo que você floresça. Agora, você entende bem como sua fé não só o fortalece para tomar decisões cruciais, mas também guarda seu coração contra o mal, inspira obediência e ativa minha palavra em sua vida. Mesmo que sua fé pareça tão pequena quanto uma semente de mostarda, aos meus olhos ela é monumental. Você está começando a ver a transformação ao seu redor, suas orações encontrando suas respostas. Seu coração está se tornando mais robusto e ainda mais notáveis. Milagres estão se desdobrando no caminho que estou guiando você. Estenda sua mão para mim. Agarre-se firmemente. O fim de nossa jornada está próximo. Estou concedendo graça à sua vida com ternura. Como um santo guardião cheio de amor, eu o envolvo em meu abraço, protegendo-o com meu manto sagrado de qualquer dano. Estou plenamente ciente das provações formidáveis que você está suportando. Vejo suas lutas, conheço seus esforços incansáveis e sinto seus momentos de desespero. É nestes momentos que eu afirmo minha lealdade inabalável a você. Sua maior conquista hoje é colocar sua confiança em mim, colocando seus fardos e necessidades aos meus pés. Reconheço que você não pode suportar isso sozinho. É por isso que estou pronto para ajudar e apoiar você. Meu desejo é trazer-lhe cura. Meus planos para você estão cheios de boa vontade, paz e prosperidade. Você é eternamente precioso para mim, ocupando um lugar especial em meu coração. Meu amor por você é infinito e estou comprometido em alcançá-lo continuamente, como estou fazendo neste exato momento. Você é imensamente importante para mim. Se você também me ama, querido filho, querida filha, por favor, deixe-me vê-lo dizer isso nos comentários. Escreva Eu te amo, Senhor. Meu foco não está em preocupações mundanas passageiras. Em vez disso, estou totalmente investido no seu bem-estar eterno, na sua felicidade sem fim e na sua completa salvação. Portanto, depois de ouvir minhas palavras hoje, eu insto sinceramente você a não deixá-las escapar da sua memória. Sua alma encontrará renovação, sua força será ampliada e uma nova vitalidade sobrenatural surgirá dentro de você. Você pode não ter esperado uma mensagem direta minha, mas aqui está você, ouvindo atentamente e quanto mais você ouve, mais sua determinação em persistir crescerá. Eu o encorajo agora a sorrir e reconhecer que você não foi esquecido por mim. Abrace seus momentos de quietude para comungar comigo e nunca pense que está sozinho. Em mim, você tem tanto um pai quanto um amigo e por isso, profunda gratidão deve encher o seu coração. Deixe-me reafirmar para que você ouça mais uma vez. Você nunca está sozinho. Eu vou infundir meu espírito em você, fortalecer sua alma e banhá-lo em meu amor. O sucesso em todas as facetas da sua vida o aguarda. Reflita por um momento sobre a multidão de desafios que você enfrentou, as inúmeras batalhas que travou e as inúmeras provações que suportou. Ainda assim, aqui você está, inabalável e corajoso. Sua resiliência e determinação comovem profundamente meu coração. Através desta mensagem, eu estendo minha mão para lembrá-lo de que não há necessidade de se preocupar. Não deixe o medo roubar seus sonhos. Não hesite em sonhar audaciosamente, enfrentando obstáculos com a certeza de que estou aqui para ajudá-lo a alcançar suas aspirações. Considere sua incrível coragem. Pense nas situações intimidantes que você superou desde o dia em que entregou sua vida em minhas mãos. Você não perdeu uma única batalha. Então deixe seu coração encontrar paz e continue a confiar em mim. Eu sei que pode ser difícil manter a calma e manter a fé quando tudo parece caótico e conflitos o cercam. Mas nestes momentos, meu filho, minha filha, bloqueie as vozes dos seus adversários. Não ceda aos sussurros do medo. Continue caminhando. Continue confiando nas minhas promessas. Você é profundamente amado por mim. Mesmo antes de nascer, eu tinha grandes planos para sua vida. Estou atentamente supervisionando cada detalhe, cada momento, sempre vigilante sobre você. Não deixe a tristeza se instalar em seu coração. Eu o preencherei com alegria. Ande com a visão da fé, pois o triunfo é certo. O que tenho reservado para você supera todas as suas imaginações. Meu amor por você é interminável e a cada dia, ao despertar, eu vou lembrá-lo disso. Conforme o amanhecer se aproxima, você sentirá minha presença de uma nova maneira, ouvirá minha voz em seu coração. À medida que você me busca, ora e vem para se desabafar, eu persistirei em falar com você, mesmo nos momentos em que talvez não sinta vontade de ouvir, quando o cansaço e o desespero o dominarem, quando parecer que seus esforços são inúteis, ou quando o desejo de viver e lutar diminuir, eu estarei ao seu lado. Suas dúvidas não podem me influenciar. Eu nunca vou me afastar de você por causa de suas incertezas, pois minha fidelidade é inabalável. Este amor divino foi criado para você. É minha missão e propósito que você acredite e sinta isso. Ajoelhe-se e me ame com todas as suas forças, pois é aí que os milagres começam. Hoje, se você confessar com um coração verdadeiro sua crença em mim, eu realizarei maravilhas e prodígios em sua vida. Meu amor por você se estende pela eternidade e eu o conduzirei por caminhos de retidão. Não é minha vontade que você vagueie na escuridão. Eu desejo que você se sinta envolvido em amor e proteção. Esta é a minha vontade para você. Sua fé me encanta. Sua crença é um ato de adoração ao meu trono. Ao me adorar, paz e força fluirão para sua alma. Continue a me buscar e eu o guiarei adiante. Estes tempos podem ser difíceis, mas eu continuarei a apoiá-lo nos momentos de fraqueza. Mesmo quando sua fé vacila, mesmo quando você se sente distante de mim, eu ainda estarei com você. Eu o guiarei, segurarei sua mão ou o carregarei em meus braços se necessário. Você expressou seu amor por mim, me considerou como um amigo, dedicou seu tempo a mim e eu mostrei meu amor em retorno. Eu sou inalterado. Você sabe que permaneço constante em suas provações. Não seja intimidado pelos desafios que enfrenta. Nos momentos de dificuldade, não sucumba ao medo. Seu Deus onipotente declara que nada está além da minha capacidade. Maravilhas incríveis estão destinadas a se desdobrar em sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, ouça atentamente minha voz. Concentre-se em minhas palavras neste momento de serenidade e paz. Que seu coração seja preenchido com um anseio por estabilidade, alegria e contentamento em sua vida. Não é minha vontade que você seja perturbado pelo que já não tem, pelo tempo que se foi ou por aqueles que partiram, causando-lhe tristeza e dor. Houve um tempo em que o adversário tentou convencê-lo de que meu amor tinha diminuído, sugerindo que seu sofrimento era um sinal do meu abandono. mas agora você sente minha presença e acredita na verdade. Eu te amo profundamente e eu asseguro a você, meu querido filho, minha querida filha, que nunca te deixarei. O Espírito Santo o impregnará com sua magnífica glória e o abençoará ricamente, pois você é muito querido por mim. Eu sei que você vai se manter firme em sua fé. Desde os primeiros momentos deste dia, eu o abençoo, querendo encher seu coração e alma de paz e alegria. É meu desejo que você se sinta seguro, sabendo que está envolvido em meu amor e sob minha proteção eterna. Se você tem se sentido desanimado e desanimado, que hoje seja o dia em que você encontra conforto. Deite sua cabeça em meu peito, sinta o calor e a gentileza do meu abraço. Esteja em paz, meu filho, esteja em paz, minha filha. Esta fase passará e logo tudo estará bem. Afaste-se de seus sofrimentos, feche os olhos gentilmente e sinta como meu espírito cerca. Cante louvores do seu coração com seus lábios, banhe-se no rio do meu amor e prometo que seus problemas logo desaparecerão e tudo melhorará grandemente. Eu concedo minhas bênçãos a você para trazer oportunidades notáveis e magníficas para a sua vida. Você tem um propósito que confiei a você, cuidar de sua família. Desafios surgirão, dias difíceis virão, pois estes fazem parte da jornada do crescimento, mas saiba o seguinte. Hoje você está envolto no meu amor e estará pronto quando esses momentos chegarem. Portanto, não tema, não perca a esperança, pois estou com você hoje para conceder ainda maior sabedoria, amor e força. Eu irei firmemente guiá-lo pelos caminhos cheios de obstáculos e adversidades. Estou profundamente preocupado com tudo o que você sente e mantenho suas aspirações em mais alta estima. Estou familiarizado com seus sonhos e projetos, tocado pelas muitas belas qualidades dentro de você. Você ocupa um lugar especial em meu coração, possuindo a chave para o amor, bondade e perdão. Seu exemplo inspirará muitos ao seu redor, afastando-os dos sentimentos de inadequação e os conduzindo para a realização dos maravilhosos planos que tenho para suas vidas. Entenda que meu favor está sempre sobre você. Meus olhos o contemplam com amor e minha mão está pronta para fortalecê-lo. Você será uma luz na escuridão para aqueles que necessitam de minha orientação. Seja corajoso e abrace as oportunidades que surgirem para você. Eu me certificarei de que ninguém impeça seu progresso. Tenha fé e confie em mim, pois prometo estar ao seu lado, apoiando-o até o fim. Eu te amo profundamente. Você clamou por mim, buscou minha ajuda com lágrimas e ansiou por respostas. Hoje estou aqui para responder as suas perguntas, para suprir suas necessidades. Ofereço-lhe meu amor e consolo para a dor em seu coração, meu filho, minha filha. Nada neste mundo escapa ao meu conhecimento. Estou ciente de tudo o que está acontecendo em sua vida e na vida de sua família. Neste momento, insto você a permanecer firme em sua fé. Não hesite, continue a orar a cada dia. Eu enxerei sua alma de paz e sua mente de sabedoria, enquanto você falar comigo honesta e fielmente. Nestes tempos desafiadores, você aprendeu muito e agora tem a capacidade de tomar decisões sábias e benéficas. Você testemunhou minha presença ao seu lado em cada desafio que enfrentou. Eu o defendi, evitando dificuldades ainda maiores em sua vida. O adversário tentou prejudicá-lo por meios inesperados, mas você se protegeu de formas que nem consegue compreender. Hoje estou aqui para conceder a você a bênção e o milagre que você procurou fervorosamente. Levante-se neste exato momento, enxugue suas lágrimas e se aproxime da porta, pois sou eu quem está chamando você. Abra-a e eu tomarei sua mão, guiando-o para o reino da prosperidade que preparei especialmente para você. Estou lhe concedendo uma força sem precedentes. Estou derramando bênçãos sobre você, de tal forma que você acenderá a alturas inatingíveis por seus inimigos. Não permitirei mais que ninguém o humilhe. Estou abrindo uma porta tão grandiosa que você ficará atônito com a enormidade das bênçãos e soluções fluindo para a sua vida. Você chorará, mas serão lágrimas de alegria, pois estará repleto do poder que meu Espírito Santo infunde em sua vida. Levante-se, enxugue suas lágrimas neste instante, saia de sua casa e abrace a vida com o sorriso de um vencedor. Hoje falei com você claramente, minha bênção repousa sobre você, avance em seu caminho sem hesitar. Abra bem os olhos, esteja alerta, pois nos dias que virão, revelarei a você um segredo poderoso e farei você experimentar meu maravilhoso amor como nunca antes. Venha, meu filho, minha filha, pois uma nova alvorada te chama. Você está para receber bênçãos copiosas e sempre lembre-se, eu sou seu pastor, sob meus cuidados você não terá falta. Eu sou seu provedor, tudo o que você tem sentido falta em breve será seu. Como seu curador, cubro você com meu amor, concedo-lhe cura e como seu protetor o protegerei sob minhas asas. Na serenidade de minha sombra, você encontrará refúgio. Minha palavra é verdade, minhas promessas são certas e todas as coisas maravilhosas que falei a você, todos os compromissos que fiz serão cumpridos, pois sou Deus e não falo falsidades. Eu o guiarei firmemente pelo caminho que escolhi para você em todas as estações e circunstâncias. Estou com você, não importa a magnitude dos desafios que enfrentar. Mesmo quando um milagre parecer inatingível, confie em mim de todo o coração e renda-se a minha vontade. Seus pecados uma vez os separaram de mim e muitos viraram as costas para você, criticaram, machucaram, menosprezaram e prejudicaram você, pronunciaram falência sobre você, tentaram amaldiçoá-lo e quase o privaram de suas bênçãos. Você se sentiu sobrecarregado, temendo um destino condenado. No entanto, como fiz antes, farei novamente. Eu vim até você com compreensão, graça, amor, perdão e gentileza e mais uma vez o tirei das profundezas do desespero. Não abrigue dúvidas, não hesite. Proclame com sua voz que confiará em mim, independentemente das circunstâncias ou desafios que surgirem. Você está destinado a triunfar em todos os seus empreendimentos pela eternidade. Eu te amo profundamente. Em seus momentos de oração sincera, de joelhos dobrados, você buscou um milagre de mim. Com lágrimas e súplicas sinceras, você implorou por minha resposta. Hoje estou aqui para revelar o que farei por você. Embora hoje possa ser difícil, cheguei para fortalecê-lo. Seu coração transbordará de lágrimas de alegria, pois lhe asseguro que o milagre pelo qual você fervorosamente orou está prestes a se desdobrar. Os desejos antigos não cumpridos até agora logo se tornarão realidade. Você suportou a provação e está preparado. Sua espera paciente não passou despercebida. Suas orações alcançaram meus ouvidos, ressoando como um som harmonioso. Estou orquestrando mudanças, alinhando circunstâncias a seu favor. Eu atenderei seus anseios mais profundos, dissiparei suas frustrações e eliminarei todas as necessidades em sua vida e na vida de sua família. Eu trarei cura e curarei todas as doenças. Sua fé está florescendo e mudanças notáveis em breve serão evidentes. Você virá a perceber o imenso valor que tem aos meus olhos. Embora tenha havido momentos de tristeza, quando você se sentiu não amado ou não abençoado por mim, hoje você sentirá o calor maravilhoso do meu amor em seu coração. Eu decretei e assim será. Está ordenado nos céus e minhas palavras para você se manifestarão. nenhum adversário que se levante contra você frustrará meus planos. Eu lhe concederei paz e alegria. Suas bênçãos serão abundantes. Regozije-se e caminhe com um sorriso. Avance com determinação. Que a alegria em seu passo seja um testemunho para o mundo. Mantenha-se fiel ao seu caminho, sem vacilar. Sustente-se com minha palavra. Atente para a minha voz para que você não tropece. Meu amor por você é eterno. Minha paz é duradoura e a força que lhe dou é para enfrentar qualquer desafio ou provação. Eu não abandono aqueles que amo e você está bem ciente disso. Agora, precioso filho, preciosa filha, una-se a mim em oração e também ofereça-me teus agradecimentos pelos dons que eu já lhe dei e pelas bênçãos que eu hei de conceder tão logo terminemos esta poderosa oração. Mas para isso, é necessário que tu permaneças atento e fique comigo até o final. Como irei guiá-lo, peço mais uma vez que tu repitas toda oração comigo, seja em voz alta ou em seus pensamentos. Posso contar contigo? Se sim, nos comentários escreva. Conte comigo, Senhor. Com o coração transbordando de fé e devoção, oremos. gracioso e misericordioso Deus, que governa os céus e a terra, incline seus ouvidos para ouvir esta oração que agora elevamos a ti em humildade e confiança. Reconhecemos, ó Senhor, sua presença constante em nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldade e incerteza. Assim como os textos inspiradores que acabamos de contemplar nos lembram, sabemos que o Senhor está sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada. Neste momento de comunhão contigo, Senhor, queremos expressar nossa gratidão pela sua fidelidade inabalável. Tu és o nosso refúgio nas tempestades, a nossa rocha inabalável e por isso te louvamos. Mesmo quando nos sentimos fracos e desanimados, reconhecemos que a tua presença nos sustenta e nos fortalece. Senhor, neste momento, queremos trazer diante de ti os fardos que carregamos em nossos corações. Sabemos que o Senhor conhece cada uma de nossas preocupações, cada lágrima que derramamos e por isso depositamos nossa confiança em ti. Pedimos, ó Deus, que nos conceda a força e a coragem para enfrentar os desafios que estão diante de nós. Capacita-nos a perseverar na fé, mesmo quando os ventos contrários sopram com força. Assim como os textos nos lembram da importância da fé e da confiança em ti, ó Senhor, pedimos que aumente nossa fé a cada dia, que possamos ser como águias, voando acima das adversidades, confiantes na tua proteção e orientação. Ajuda-nos a permanecer firmes em meio às tribulações, sabendo que o Senhor é o nosso auxílio constante. Senhor, sabemos que tu és o autor da transformação e do renovo. Pedimos que continues a trabalhar em nossas vidas, moldando-nos e fortalecendo-nos de acordo com a tua vontade, que possamos ser instrumentos da tua paz e do teu amor neste mundo, levando esperança e consolação a todos aqueles que encontramos em nosso caminho. Neste momento de oração, também queremos interceder pelos que estão ao nosso redor. Sabemos que há muitos que enfrentam dificuldades e aflições, e por isso, os colocamos diante de ti, ó Deus. Conforta os que choram, cura os enfermos, fortalece os desanimados, que a tua graça abundante esteja sobre cada um deles, trazendo-lhes alívio e esperança em meio às suas tribulações. Em meio às provações da vida, nos momentos de incerteza e angústia, ergo minha voz em busca de tua presença, ó Deus misericordioso. Em tuas palavras encontro o conforto para minha alma atribulada e a força para enfrentar os desafios que se apresentam diante de mim. Reconheço, Senhor, que em tua infinita bondade e amor encontrarei o refúgio e a orientação necessários para seguir adiante. Desde os primeiros raios de sol até o cair da noite, guia-me com tua mão poderosa, ó Senhor, para que eu possa caminhar firmemente no caminho da fé e da retidão. Tu és o farol que ilumina meu caminho na escuridão, a rocha sólida sobre a qual posso edificar minha vida. Que minha confiança em ti seja inabalável, ó Deus, mesmo nos momentos de maior tribulação. Permita-me, Pai Celestial, sentir tua presença em cada respiração, em cada batida do meu coração. Que tua paz, que excede todo o entendimento, encha meu ser e dissipe todo o temor que ousar se levantar contra mim. Que eu possa confiar plenamente em teus desígnios, sabendo que tu és soberano sobre todas as coisas e que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Em meio às lutas e aos obstáculos, fortalece-me, ó Senhor, para que eu não desfaleça, que eu possa encontrar consolo em tuas promessas e coragem, em tua presença constante. capacita-me, ó Deus, a ser uma luz em meio às trevas, a refletir teu amor e graça em um mundo sedento de esperança e redenção. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador, ó Deus, e que eu possa proclamar tua bondade e fidelidade a todos que cruzarem meu caminho. Capacita-me, Senhor, a viver em santidade e retidão, buscando sempre a tua vontade em todas as circunstâncias. Neste momento de comunhão contigo, ó Pai, derramo meu coração diante de ti, confiante de que ouves minhas súplicas e atendes às necessidades da minha alma. Que minhas palavras e pensamentos sejam agradáveis a ti, ó Deus, e que minha vida seja um constante louvor à tua majestade e glória. Em nome do amor eterno e da misericórdia divina, ergo minhas preces ao Altíssimo, Senhor de toda a criação, fonte inesgotável de luz e sabedoria, que neste momento de comunhão espiritual nossos corações se unam em humilde adoração e gratidão por sua infinita bondade. Ó Pai Celestial, que em sua majestade e grandeza estende seus braços de amor sobre nós, seus filhos amados, conduzindo-nos com ternura pelos caminhos sinuosos da vida. Em cada suspiro, em cada batida do coração, reconhecemos sua presença constante, envolvendo-nos com sua graça redentora. Diante de vossa grandiosidade, curvamos-nos em reverência, cientes de que somos parte de vosso plano divino, tecido com fios de amor e compaixão. Que a luz de vossa verdade ilumine nossas mentes, dissipando as sombras da ignorância e do medo, e que em cada palavra proferida seja ecoada a harmonia de vossa vontade. Senhor, em meio às tribulações da vida terrena, fortalecei-nos com vossa presença constante, amparando-nos nos momentos de fraqueza e incerteza. Que nossas dores sejam transformadas em aprendizado e nossos desafios sejam oportunidades para manifestarmos vossa glória e poder. Em vós, depositamos nossa confiança, sabendo que mesmo nas horas mais sombrias, vossa luz brilha intensamente, guiando-nos para a vitória. Que cada palavra que brota de nossos lábios seja como um hino de louvor à vossa grandeza. Ó Deus Todo-Poderoso, que nossas ações sejam reflexos de vosso amor incondicional, irradiando esperança e consolo a todos os que cruzarem nosso caminho. Em vós, encontramos refúgio e fortaleza, fonte inesgotável de paz e alegria, e em cada momento de nossas vidas, queremos honrar e glorificar o vosso nome. Neste momento sagrado de oração, entregamos a vós nossos anseios mais profundos, confiantes de que em vossa infinita sabedoria, encontraremos as respostas que buscamos. Que cada passo que damos seja guiado por vossa mão amorosa, conduzindo-nos para mais perto de vós e fortalecendo nossa fé a cada dia que passa. Em vós encontramos a plenitude da vida, a paz que excede todo entendimento e a certeza de que jamais estamos sós. Por tudo isso e muito mais, rendemos graças e louvores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta oração, carregada de sincera devoção e fé, chegue até vós como suave perfume, inundando o céu com a doçura de nossa adoração. Assim seja, amém. Com o coração ainda transbordando de fé, reze agora comigo o Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu filho abençoado, minha filha abençoada, cele este momento abençoado curtindo o vídeo e deixando um sincero amém nos comentários abaixo. Se você conhece alguém que está precisando de oração ou de uma causa aparentemente impossível, escreva o nome dessa pessoa nos comentários para que nossas orações possam alcançá-la também. Neste momento, meu filho, minha filha, preste muita atenção no seguinte. Há uma mensagem tentando chegar até você, mas o coisa ruim está fazendo de tudo para que ela não chegue. Ele está usando todo o seu arcabouço maligno para que você não tenha acesso a uma mensagem que pode definitivamente mudar os rumos de sua vida. Isso é muito sério, meu filho, minha filha. Essa mensagem é realmente fundamental para você. Portanto, em hipótese alguma deixe essa oportunidade passar. Clique no vídeo que aparecerá agora mesmo em sua tela e dê esse tremendo golpe no inimigo. Ele vai se alegrar caso você ignore. Portanto, não deixe isso acontecer. Clique agora no vídeo e alegre o Senhor seu Deus. Estou te esperando lá.